O Nau Vivendas é o empreendimento mais completo da região sul de Rio Preto. Eu sou o David e vou te apresentar o andamento desta obra grandiosa. São apartamentos de 51 a 68 metros quadrados e uma estrutura completa para tornar a sua vida mais incrível. Já executamos toda a estrutura e alvenaria das três torres. Além disso, também finalizamos o revestimento cerâmico das unidades. No geral da obra, concluímos 70% e estamos executando diversos serviços de acabamento. A estrutura do estacionamento e a execução da piscina já estão em andamento. A próxima etapa é a instalação de louças, metais e bancadas e acabamento nas áreas comuns e paisagismo. A obra está ficando linda, com uma arquitetura única e lazer diferenciado. Ainda dá tempo de garantir a sua unidade no Nau Vivendas. Acesse o nosso site ou fale com um de nossos consultores. Até a próxima!